Olá pessoal, estamos de volta com o programa Casa Heart. Hoje nós estamos aqui em Fort Lauderdale, pertinho de Miami. Para quem não conhece, tem grandes aeroportos, tanto aqui em Fort Lauderdale, a gente tem voo direto saindo do Brasil pela Azul aqui, eu uso esse aeroporto all the time. E claro, em torno de 20, 30 minutos já estamos em Miami, do ladinho, é vizinho, Fort Lauderdale, Miami. E estamos num apartamento espetacular de um grande parceiro aqui da Heart, Alayja Teixeira, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Prazer, viu? Estar com você mais uma vez, já fizemos um first time buyer juntos. E agora estamos aqui mostrando a propriedade que você colocou no mercado. Vamos, vamos, deixa eu colocar essa propriedade no mercado recentemente. Essa propriedade é espetacular. Não, localização amei, gente. Acabei de dirigir pra cá, caramba, está do lado da praia. Do lado, só atravessar a rua você já está lá. Atravessou a rua, já pode estar nadando dentro da água salgada com aquele mar do Caribe, gente. Aquela coisa espetacular que é Fort Lauderdale. Mas vamos começar falando um pouquinho dessa varanda aqui, Alayja. Essa varanda é bem espaçosa, não é? Olha, uma das maiores que eu já entrei, de apartamentos aí, nesse valor em torno de 400 mil dólares, uma coisa bem, uma varanda aonde aqui é bem espaçoso. Aqui se quiser colocar uma mesa, é permitido aqui colocar uma churrasqueira? Não, churrasqueira não pode. Nem elétrica. Nem elétrica. Não tem problema, gente. Compre um forninho, coloca lá dentro que vai fazer a mesma coisa. Porque o mais importante é sentir essa brisa do mar que tem aqui nessa varanda. Esse sol ensolarado que só a Flórida tem nos Estados Unidos. Bem, gente, olha, vamos sair um pouco fora dessa varanda que o ar-condicionado começou a funcionar. Vamos lá, vamos entrar dentro dessa casa. Mostra pra gente, Alayja. Legal, nossa, olha que gostosa essa sala, gente. Muito bom. Alayja, fala um pouquinho pra nós, então, sobre essa casa. Então, a casa... Casa não, apartamento, né? Apartamento. O apartamento é 1.100 square feet. 1.100? 1.100 e tem dois quartos, dois banheiros. O negócio é legal, aqui tem um quarto, um banheiro desse lado e um quarto, um banheiro no outro lado do apartamento. Ah, duas suítes? Não é duas suítes, mas você fica com a privacidade. Porque se você tá com algum guest ou com as crianças, alguém, jogue ele pro outro lado do apartamento. Deixa a bagunça lá, vou dormir aqui, que você fica tranquilo aqui nesse lado. Que gostoso, que maravilha, viu? Bem decorado, né? Vem com os móveis? Já vem com os móveis. Ah, já vem com os móveis? Já vem com os móveis. Caramba, olha a oportunidade, gente. Comprou, levou e já tá pronto pra você curtir. Não precisa nem comprar sofá, televisão, decoração de praia ou os peixes lá em cima. Que bonitinho, né? Bem legal, tartaruga ali do lado. Tartaruga. Aí quando a pessoa quer almoçar, comer algum lanche, eles começam a vir pra cá. Legal. Aí sai diretamente da cozinha. Dentro da cozinha, continua tendo aquela vista pro lado de fora. Uau, que gostoso. Aí você não se sente tão... Olha isso. Esse corredor aqui, que gostoso, né? Tem uma porta ali, então se quiser sair... Sair direto pra lá de fora. ... estiver assando uma carninha aqui dentro, já leva pra fora, pra varanda. Exatamente. Muito gostoso. Nossa, não tinha visto uma porta assim ainda, que você tem acesso dentro e fora. Que delícia. Olha isso. Que maravilha, né? Aí você tá cozinhando a sua carne. Aí você quer sentar lá pra fora, só sai aqui direto. Nossa, que delícia. Que bom. Muito bom mesmo. Geladeira, micro-ondas. Tudo novo. Tem armário dos dois lados, né? Então dá pra guardar bastante panela. Você aí que é lá do frio, gente. Quer sair? Eu tenho um apartamento affordable na Flórida. Esse aqui é uma grande oportunidade. Vindo de Boston, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut. Nossos clientes também da Califórnia. Tem muitos dos nossos clientes que estão vindo desses estados hoje comprar na Flórida. Esse apartamento é extremamente bem localizado. Across the street tem a praia. Não vai pagar o premium de frente com a praia. É só cruzar a praia, então não tá pagando aí talvez duas vezes o preço a mais por estar na areia. Exatamente. Então as condições são bem mais favoráveis pro cliente. E quer curtir Miami à noite? Fort Lauderdale, tá quantos minutos menos de Miami? 20, 30? É, uns 30 minutos, 25 minutos. Dependendo do tráfego, se tiver com Tesla e o carro for potente... Aí consegue chegar bem mais rápido. Não façam isso. Eu tenho um Tesla preto agora. Meu Deus, João. Minha esposa toda hora fica... Ô, para com isso. Estou recebendo mensagem no meu celular que está 90, 100. Ai, ai, ai. O carro voa. Voa mesmo. Legal. Então aqui nós temos um quarto. Mostra pra gente, Elayja. Exatamente. Então antes de entrar no quarto, você até já tem a lavanderia aqui dentro. Lavanderia. Aí você não tem que compartilhar com os outros. Você só tem a sua privada e só tem a sua roupa. Que legal. Já lava e seca. Lava e seca. Isso aqui é a que lava. Ô, desculpa. Isso aqui é a que lava, isso aqui é a que seca. Nossa, maravilha, hein? Saiu dali, tirou, já colocou em cima. Já colocou em cima. Aqui temos um banheiro também, né? Aqui está o banheiro. Mostra pra gente, Elayja. Vamos lá. Entra lá, entra lá. Câmara. Aqui tem um segundo quarto com closet. Bem espaçoso. Bem espaçoso. Walking closet. Tem divisões, armário. Legal. Exatamente. Aí dá pra você fechar com essa cortina. Aí se você querer continuar com a vista, só coloca assim no meio. Aí se você quiser fechar totalmente. Gostei do apartamento, hein? Muito bom. E vamos lá falar de valorização também, né? Esse apartamento aqui, nessa localização em Fort Lauderdale, você está por quanto no mercado hoje? Ele está 440 hoje. 440 mil dólares. Você falou, mencionou pra mim, que do lado vai construir agora um Publix. Exatamente. O que mais que nós temos aqui do lado? Fala pra gente. Então, tem restaurante chamado Maestro's Shooters. No Shooters dá pra você pegar um taxi. Como é que fala no português? Taxi. Taxi? É táxi. É táxi. Táxi de água. Você pega um táxi de água, exatamente. Você pega no barco. Um barco com um táxi de água, gente. Vocês que não conhecem, aqui na fora é meio comum isso. Em vez de você ir de carro, você vai de barco. Você pode pegar um táxi mesmo. Aí você vai passando, vendo as casas mações do Ricão mesmo. No meio da água, né? No meio da água. Tipo assim, as que você tem. Um dia, um dia, um dia está lá. Amém, amém, amém. Aí você vai passando pro barco e aí você chega em Downtown Port Lauderdale em 20 minutos. Olha que legal, gente. Além de você não precisar estar no carro, pega no barco aqui do lado. Sai do lado do seu apartamento e ainda você vai curtindo um cenário maravilhoso. Indo pra restaurantes, vendo as mansões na água. Por táxi. Por táxi. Vai e volta. Maravilha, hein? Muito bom. Então o que eu vejo aqui é que essa área está expandindo ainda. Está muito. Então provavelmente um apartamento desse de R$440 mil hoje, pagando que provavelmente em dois, três, quatro, cinco anos isso aqui vai lá ter uma valorização boa. Seus R$600 mil, né? Então, gente, oportunidade também de comprar hoje numa área que está em grande crescimento, que é Fort Lauderdale, nearby Miami. E mais ainda que tem o Publix que está sendo construído, porque vai ser o único Publix desse lado da ponte. Ah. Aí só por causa ele está literalmente do lado. Você pode ir caminhando. Você vai caminhar. Você vai ver quando a gente subir lá para o teto. Quando a gente está mostrando a piscina, o gym, as vistas que tem lá em cima, porque você não viu nada ainda. Uau. Não terminou. Então aguarda aí. Fica com a gente. Fica com a gente. Tem muita coisa legal que a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês. Mas antes disso, mais um quarto. Esse aqui é o suíte. Esse aqui é o suíte. Aí não dá para você entrar com as janelas do teto para o chão. Então entra bastante, bastante luz natural. Ah, legal, meu. As janelas, ó, é de cima para baixo, do teto até o fim. Muito legal. O view é muito legal desse apartamento. O view é legal. A claridade que entra aqui dentro e o sol que entra aqui dentro. Lembrando também, né, Loja? Já leva de porteira fechada? Todo o móvel, tudo incluído. Tudo incluído. Meu, nos 440 mil só de móveis, sei lá quanto que tem aqui dentro desse apartamento. Lembrando que se leva de porteira fechada, hein? E aqui temos mais um banheiro, né? Mais um banheiro. Esse aqui tem banheira. Ah, banheira. Esse aqui provavelmente do casal, né? Um suíte. Isso. Duas pias. Se a esposa reclamar, usa o teu, não usa o meu. Dela o marido aqui, usa o left or right. Você já viu? Make sure que está limpo, né? Que as esposas gostam de... Ficam bravos com os maridos. Isso. A gente é meio... Melhor deixar o nosso canto e eles ficam na dele. Isso. Já foi por Japão. E que banheira é esse, gente? Isso que eu ia falar. Já foi por Japão. Meu Deus do céu, eu nunca vi um desse. Esse aqui, ele comprou, ele trouxe lá de Japão. Trouxe do Japão? Trouxe do Japão. É por isso que está escrito em japonês, será? Totó? Já está tudo em inglês. Ah, já está? Totó em inglês? É Totó. É Totó mesmo? É Totó. Pô, pensei que era uma... Totó era Japanese World. Fantástico, viu? Porque, olha, não tinha conhecido um desses ainda lá já. E esse closet? Vamos para o closet agora. O closet é o walk-in. Walk-in. Grandão. Para um apartamento de 440 mil hoje, nessa localização, você pode ter seu walk-in closet, gente. Roupa lá em cima, tem aqui também, desse lado. Muito bom. Muito bom mesmo, viu? Olha lá já. Gostei desse apartamento, viu? Até um outro amigo meu falou assim, meu, o Lice gostou tanto que faça o cheque. Faça o cheque. Agora vamos ver a melhor parte. E que melhor parte agora, de tudo que a gente já mostrou aqui agora? Tem uma parte melhor do prédio. Agora a gente vai entrar na parte social do prédio. Vamos para onde? Para o top? Para o top. Para o rooftop, que a gente chama, né? Dá para sim, para o rooftop. Rooftop. Gente, aguarda aí que agora a gente vai mostrar os views espetacular desse prédio. Então aguarde e fique com a gente. Segue a gente. Vamos lá. Gente, olha esse view desse prédio aonde o Alarja está vendendo esse apartamento de 440 mil dólares. E agora eu vou deixar vocês só no vídeo. Olha isso. Olha o view. Olha o view. Olha o view. Gente, agora a gente vai mostrar outra parte do building com outro view. Alarja, mostra para a gente. Vem para cá. Quando você sai do elevador e está vindo para a parte da piscina, aqui nos dois lados é o banheiro e tem sauna dentro do banheiro. Tem sauna? Mas com esse sol ainda precisa de sauna? Acredita ou não, tem muita gente que entra dentro de sauna. Exatamente, aqui dois banheiros. Aí eu te dou umas coisas. Você quer olhar na praia ou você quer olhar no intercostal? Eu quero olhar praia agora. Então vamos pra praia. Vamos pra praia. Uau. Uau, que view, meu. Nossa, que lindo, meu. Que lindo. Que lindo. A piscina é aquecida. Uma piscina aqui. Como você vê, gente, a piscina vai ser sua, privada, comprando esse apartamento, porque ninguém usa, ninguém nada. Será só sua nesse top, com esse view do lado do mar. E se você caminhar pro outro lado, você vai ter o view de casas, do intercostal. E de downtown. E do downtown também, os prédios lá, né, no canto. Vem pra cá, vem. Muito legal, meu. Olha o serviço. Muito bonito. Olha aqui o gym. Quem gosta de fazer exercício? Gosta de fazer exercício? Opa, claro. Então, pra quem é que gosta de fazer exercício, ou talvez não gosta e precisa de alguma motivação, eu não consigo pensar de uma vista melhor pra te motivar. Meu, lindo demais. E o legal desse apartamento, a laje que eu tô percebendo, é que não vai construir nunca um prédio de frente pra tirar o seu view aqui, né? Olha essas casas. Então as casas estão tudo aí, não vão sair daí, não vai construir um novo prédio aqui de frente, acredito. Então esse view aqui sempre será seu. Você tá vendo aquela casa branca lá? Se eu não tô enganado, ele vendeu por mais ou menos 6 milhões, 7 milhões. Então nunca alguém vai comprar pra derrubar uma casa dessa. Essa localização aqui, gente, olha lá. Olha que lindo esse view também, ó. Olha que espetáculo, desse lado. E aquele, o que é aquele super barco ali que parece um prédio na água? Aquele barco, o dono dele? Quem gosta de basquete vai saber. Houston Rockets. Houston Rockets. Ô, Nenê, Nenê é nosso maior, meu grande amigo do NBA, olha. Isso aí, ó, deve ser de um de seus amigos, hein? É do NBA. Houston Rockets. Rockets. O que é que a gente vai conhecer aqui agora? O Jam. O Jam? Aqui? Aqui em cima. No top roof? Aqui em cima do top roof. Meu Deus, mostra pra gente então. Vamos entrar. Gente, olha o view desse Jam. Look at the ocean. Beautiful. Vai motivar ou não vai pra gente pegar e fazer uma academia aqui? Não, não sei começar. Vamos trocar de roupa e vir pra cá, Lá? Vamos. Depois de um view desse... Aí você corre lá pra cima depois. Me incentiva a tirar essa barriguinha. Você já tá com uma flat belly, mas eu não. Num view desse aqui maravilhoso, é incrível. Então, temos todos os views, views lindos ali da frente, aqui do ocean. Meu, que espetáculo. Espetáculo. Não acredito que o preço desse Jam, desse Jam, não, o preço desse apartamento é só 440 mil dólares. Só 440 mil. Com todos esses amenities que existem aqui dentro. Muito bom, maravilhoso. Gente, vou terminar aqui esse programa Casa Heart hoje com vocês. Vou ter que terminar, porque a partir de agora, estando num lugar tão maravilhoso igual esse, com esse view desse mar. Olha a brise do mar, gente. Hum, que maravilha, Lá, já. Isso me motiva agora pegar uma água gelada com também uns pitisquinhos e vir pra esse roof e começar a enjoy life, right? Enjoy life. Meu Deus. It's Friday, guys. It's Friday. It's the best day of the week. The week. Depois de um hard working of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, já pensou você enjoy your life on a beautiful condo, com esse beautiful view? You can't ask for anything else in life, right? No, right. Como que a gente faz pra contatar você, Alayja? Claro que a informação do Alayja vai estar aqui embaixo do vídeo, mas fala pra gente, está no Instagram? Está no Instagram. Elayja Teixeira. Elayja Teixeira, o profeta da Bíblia. E claro, com o Eliseu, esse cara, meu, peguei a capa dele. Então, Lee, o Eliseu, com o Alayja, que é Elias, traduzindo em português, pra vocês que não sabem. Estamos juntos nessa missão de trazer pra vocês grandes propriedades com grandes possibilidades de investimento no Sunshine State. Liga pro Alayja, liga pro Lee, que a gente passa informação aí, se você é dessa propriedade. E claro, a Heart Marketing esse ano com 5% de entrada pra você comprar esse apartamento e financiar. E aí, ó, dizer adeus pra neve, dizer adeus, talvez aí uma férias legal saindo, adeus do Brasil, para a Flórida, num maravilhoso apartamento no Sunshine State, right? É isso aí. Liga pra gente. Liga aí, gente. Lembrando que a gente logo, logo estará de novo junto a vocês com novos programas aí pela Casa Heart. E claro, sempre trazendo pra vocês aquela propriedade junto dos nossos parceiros, pra você ficar de olho e encontrar a propriedade dos seus sonhos nos Estados Unidos.